Não, aqui não tem jeito, aqui já era, aqui com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa, porque por enquanto eu tô falando, quando eu falava eu vou rasgar ele no meio, mas enfim, agora vamos ver, confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe, Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo tá interessado, agora, o negócio foi ontem, né, então as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vamos começar a clarear as coisas, o presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras, vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico, tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles tão doidinhos, né, mas vamos ver, Flamengo parece que tão conversando aí, né, se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento, esse é o momento, nunca teve tão fácil.